Morre aos 62 anos, ex-jogadora de vôlei, Isabel Salgado. É sobre esta triste notícia que eu, Laís Gouveia, vou abordar neste Boletim 247 hoje, que é quarta-feira, dia 16 de novembro, e vou compartilhar com vocês matéria, que é o nosso atual destaque no site, que dá detalhes a respeito desta triste notícia. Morreu nesta quarta a ex-jogadora de vôlei, Isabel Salgado, a Isabel do vôlei, aos 62 anos. Segundo o UOL, a morte foi confirmada pela produtora de cinema, Paula Barreto, em mensagem no grupo Esporte pela Democracia. Isabel é mãe de Pedro e Carol Salberg. Escreveu Paula, abre aspas, Fiz um call com ela na segunda-feira, estava super gripada. Falei para ela ir ao hospital. Ela me disse que já tinha ido e testado negativo para a Covid. Na sexta-feira, à noite, foi dormir passando mal. Deixou para ir para o hospital Sírio na terça de manhã. Quando acordou na terça, já estava bem pior. Internou no Sírio já no CTI. Detectaram uma bactéria que já tinha tomado todo o pulmão. Foi entubada e teve uma parada cardíaca às quatro horas da manhã de hoje. Fecha aspas. Então, esse aí é o depoimento da Paula a respeito de como está o quadro da Isabel. Na segunda-feira, Isabel havia sido anunciada como integrante do grupo de transição do governo Lula na área do Esporte. Então, fica aí, em nome de toda a equipe do Brasil 247, da TV 247, os nossos sentimentos para a família, para essa pessoa que foi tão importante para o esporte brasileiro e também para a luta em defesa da democracia. Eu vou ficando por aqui, mas você siga acompanhando a nossa programação da TV 247.